E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o HANUB trazendo mais um vídeo aqui de dicas, certo? Hoje a gente vai estar trazendo aqui as minhas melhores dicas aí da AWM, certo? Eu não tô jogando muito da AWM, mas eu consigo passar uma dica bacana e também dar uns flicks máximo pra estar ensinando pra vocês, certo? E mano, passe no canal do meu parceiro aí, o Tumbermaker, certo? O meu parceiro Igor O canal dele vai estar aí na descrição, junta aí com o meu Discord O terceiro grupo do WhatsApp vai estar aí na descrição, certo? Porque já lotou os dois, se eu não me engano, um tá paradão, mas o dois lá tá lotadaço, mano Mas eu vou estar criando aí o terceiro, se você não é de nenhum grupo, entra lá Porque é muita zoeira, cara, né? Agora fica dia e noite dando risada lá com nós, beleza? Então mano, eu vou estar repassando uma dica aí de flicks, certo? De movimentação com o Sniper, que é muito importante As minhas configurações, certo? Então, se vocês querem aprender a jogar de Sniper, esse é o vídeo ideal, certo? Já deixa uma meta de like pra vocês bater 500 likes, certo? Então, não perca tempo, mano, se inscreve no canal e ative as notificações também, certo? E é nóis, galera, fica o vídeo, valeu e fui! E a nossa primeira dica aqui, galera, é o strafe Vamos fingir que essa caixa ali, ó, essa caixa ali é um jogador, ó, tá vendo? Essa caixa é um jogador, ó Então, mano, fica dando strafe, ó, eu vi a caixa e eu vou já abrir a mira onde a caixa tá, certo? Eu não sei onde que o player tá, ó Eu vi no strafe, abri a mira e já atirei, entendeu? Vamos fazer um pouquinho mais rápido pra vocês entenderem, ó Tá, achei a caixa, já abri a mira onde que mais ou menos tava e atira, certo, mano? Não fica, tipo, paradão assim mirando, mano Sempre dá o strafe, certo? Agora vamos aqui na base aqui do flick shot, mano Vamos pedir que esse bonequinho aqui é um player O que você vai fazer, mano? Você vai tá mirando em outro lugar e vai tentar puxar mira nesse boneco, certo? Mano, fiquem treinando o flick shot, cara É muito importante você estar treinando o flick shot, certo? Tentei um pouquinho mais longe a cada treinado que vocês dão, mano Porque o flick shot, sem dúvida, é a dica mais ideal que eu dou pra vocês jogar bem de sniper, certo? É a coisa mais fundamental, na verdade, de jogar bem de sniper Vamos tentar pegar um pouquinho mais longe, sempre treinando distância, mano Porque a sniper não é muito corpo a corpo, certo? É mais pra distância, então quanto maior distância você dá seus flicks, muito melhor, mano, certo? Então, mano, vai pegando mais distância cada vez mais Vai tentando, tipo, jogar a mira no boneco, ó Sempre tentando jogar a mira no boneco, certo, mano? Vai pegando mais distância quando você estiver treinando um pouquinho mais pelo meio do mapa Mas quando estiver um pouco mais longe, mano Só treinando, porque quanto mais longe é mais difícil, mano Ou não, né? Pra mim, acho que ficou um pouco mais fácil, mano Porque de perto é muito ruim, porque, tipo, ele pode estar de AKR, sei lá E daí é mais desfavorável aí pra estar jogando com a WM, certo? Tenta também mudar de posição, vir pra esses lados, dar os flicks, certo? E, mano, agora a gente vai aqui pra próxima dica Já vai deixando teu like, certo, mano? E a nossa primeira dica, mano A nossa terceira dica, na verdade, é Mano, esse aqui é um player, ó Se você pegou, por exemplo, ó Por exemplo, você erra o tiro, ó Errou o tiro, ó Você não vai continuar no meu lugar, mano Se você errar o tiro Você vai tentar Dar o tiro Errou, você recua Recua Quando ele aparecer no onço, dá o tiro Caso errar, sempre vai recuando, ó Ó, errei pela terceira vez Recuo mais ainda, ó Daí agora suponhamos que ele vai ruxar em mim Eu só vou ali, pá, mato o cara Ou eu errei, vou recuar mais, ó Deu abra a mira onde ele tá vindo atrás de mim, certo? E pá Então, mano, agora a gente vai ir aqui pras minhas configurações, certo? Ó, sempre, tipo, recuando Dá o tiro e recua Agora a gente vai estar vindo aqui pras minhas configurações Os gráficos tudo no baixo Mano, eu deixo a HUD aqui, ó Com os botão aqui de agachar muito grande, mano Quando você for usar a WM, não usa o botão de agachar, certo? Eu deixo um pouquinho ali no canto superior esquerdo Um espacinho pra você atirar em pé Porque, ó, a mira deixa bem aqui Acessível pra você, certo? Esse meu HUD aqui é de três dedos E a mira eu deixo no tamanho exato ali Pra ficar mais acessível pra mim Eu vou estar mostrando aqui minhas sensibilidades também, mano Eu deixo aqui no 1.60 a sensibilidade E 1.60 a sensibilidade da mira telescópica Sei lá, que porra é essa, mano? Não tô conseguindo ler Telescópica Cara, dá um nome bem estranho, mano Enfim, aceleração eu deixo aqui no 0.35, certo? Esses botão aqui de baixo eu acho que não muda Praticamente nada Então pode deixar aí do jeito que você preferir, certo? E é isso, mano Fiquem com um abraço É nóis, valeu E fui, mano Não esquece de deixar o like, certo? E eu também vou estar fazendo aí Trazendo um vídeo do OpenCade Ao decorrer da semana Daquele... Do gol de pé, certo? Que eu fiquei aí Devendo pra vocês Eu tinha prometido aí na comunidade Mas é isso, galera Deixa muito like nesse vídeo Valeu e fui!